Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVCBH. Eu sou Gilvando Luiz Moreira, lembrando que a programação da TVCBH está acessível através da internet tvcbh.com.br e também através do canal 6 da NET e canal 3 da OI. No último dia 1º de dezembro, agora, 2016, eu tive a alegria de entrevistar o doutor Cláudio Luiz dos Santos, que é defensor público federal da Defensoria Pública da União, morando no Rio de Janeiro. E ele faz um trabalho extraordinário pelo Brasil afora como coordenador nacional de um GT Catadores, reforçando a luta dos catadores de material reciclável. Preste atenção na entrevista que eu gravei com o doutor Cláudio Luiz dos Santos. Nos últimos três dias de novembro, aconteceu aqui em Belo Horizonte a sétima edição da Expo Catadores, celebrando, inclusive, os 15 anos do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis do Brasil. No Brasil, atualmente, segundo dados do próprio movimento, cerca de um milhão de pessoas são catadores. E se a gente imagina que por trás de cada catador tem uma família, então aí está de quatro a cinco milhões de pessoas cumprindo a missão nobre, que é catar, reciclar e lutar pelo resgate da dignidade humana, por inclusão social, por preservação ambiental, fazendo um bem enorme à sociedade. E eu tenho a alegria de estar aqui ao lado do doutor Cláudio Luiz Santos. Que beleza encontrar você aqui na Expo Catadores nos últimos três dias, Cláudio. E o doutor Cláudio Luiz Santos é defensor público da DPU, Defensoria Pública da União do Rio de Janeiro, né? É também o coordenador de um GT, um grupo de trabalho dos catadores a nível de todo o Brasil. Primeiro, doutor Cláudio, eu queria dizer obrigado por conceder essa entrevista aqui, tá? E segundo, eu queria registrar aqui a minha grande alegria, que foi encontrar você participando dos três dias dessa sétima edição da Expo Catadores aí, o Movimento Nacional dos Catadores, celebramos 15 anos e você integralmente lá no meio do povo. Parabéns, viu? Obrigado, muito me vaidece aqui a possibilidade de estar aqui dialogando com vocês. E eu confesso, nem sei se sou merecedor, estou aqui muito tímidamente tentando cumprir o meu papel, como você falou, eu sou defensor público federal desde o final de 2012, já ingressei na carreira, né, um pouquinho, digamos assim, quase dobrando o cabo da Boa Esperança, já, mais de 40 anos. Você é natural de onde? Eu sou natural do Rio de Janeiro, São Pedro Aldeia, São Pedro Aldeia, lá um balneáriozinho lá de pescadores, meu pai era pescador, minha mãe na empregada doméstica, então, assim, chegar, eu na família, né, contando, assim, os tílios, que não são poucos, é que eu saiba, eu sou o primeiro, assim, terceiro grau. Então, já chegar na pessoa, já é, assim, uma... Uma proeza. Uma proeza. Parabéns. Doutor Claudio, por que que você, tendo essa origem simples no meio do povo, pai pescador e mãe doméstica? Isso. Doméstica, né? Por que que você resolveu lutar e fazer curso de direito e batalhar, até ser aprovado em um concurso da Defensoria Pública da União? Eu, eu, é... Em Cabo Frio, na região dos lagos, você não tinha acesso ao curso de direito desde há uns 10 anos atrás, por aí, só, Niterói e Rio de Janeiro. E minha mãe sempre apostou na minha educação, né, vendia pastéis para eu estudar, assim, nas melhores escolas. Você é filho único ou não? Não, eu sou o quarto de quatro irmãos. Sou o chamado temporão, assim, vem por... Minha história também de nascimento é peculiar, né, Minha irmã já tinha 15 anos e eu nasci, assim, de uma... Meus pais, aquela família mais antiga, eles já não conviviam, não coabitavam, embora na mesma imóvel. Minha irmã, minha irmã mais velha, casou, no dia que ela casou, ela não pôde viajar e, em razão desse, não tinha, faltava um quarto, eles tinham aí nesse dia. E aí, em razão disso, me viu, vim. Então, assim... Mas uma certeza que eu tenho é a necessidade da humanidade, né, acho que a gente sentir na dor do outro a sua dor. E isso no Brasil a gente tem mundo. E aí, voltando lá à sua pergunta, essa foi a razão, né, de eu querer contribuir mais com a sociedade. Acho que é o mundo mais humano, etc e tal. E o que eu devo fazer é procurar sentir na dor do outro a minha dor, aquele princípio humanitário, assim, universal. Doutor Claudio, e aí na TPU, na Defensoria Pública da União do Rio de Janeiro, você está numa área, podemos chamar assim, área dos direitos humanos? Porque se acompanha mais especificamente a luta dos catadores, não é? Sim, sim. Na verdade, quando eu passei no concurso, que eu... Aí eu procurei, né, desde que eu ingressei, conhecer os verdadeiros defensores de direitos humanos. Estou tendo o prazer aqui agora de conhecer mais dois defensores, né, que a Rosário, a doutora Rosário está aqui também na... Filma, segurando a câmera aí. E o senhor, então, como o Dom Ascona, né, o bispo lá no Marajó, a irmã Enriqueta, a Antônia Mello, a Altamira, e as lideranças, né, os catadores, né, que são vidas, assim, de luta para alcançar, as lideranças do movimento Top Rua, enfim, a irmã Cristina, né, e tantos outros que eu não vou conseguir me recordar aqui, mas esses que, na verdade, eu considero defensores de direitos humanos. Então, eu acredito que, e passo isso para os meus colegas, é forjando esse processo de contato, conhecendo a história, me procurando se envolver aqui, talvez um dia eu me considere, né, conhecedor desse título, né, que a Constituição diz que eu carrego, defensores de direitos humanos, que somos todos os defensores, eu acho que isso, acho que isso é importante, essa consciência do defensor público. Todos nós, defensores de direitos humanos. Sempre procurei reforçar isso na instituição e esse GT Catadores até surgiu em razão. Isso já ia te perguntar, né, por que surgiu esse GT, qual a importância dele, como é que está sendo o trabalho? O GT Catadores, especificamente, né, ele surgiu a partir de um trabalho da DPU Belém junto ao lixão do Aura, que começou lá em 2013. Aura fica, né? Fica em Belém, Aura, Belém do Pará. E o segundo maior lixão do Brasil. E a gente iniciou, na verdade, quem iniciou esse projeto, né, ele era o chefe anterior a mim, que eu estava chegando, ele saindo, mas ele já me passou, Cláudio, eu tenho esse projeto aqui que é importante. O governo federal, via CISP, né, havia, estava fazendo uma divulgação, né, da importância dos órgãos federais e dos cifras estaduais. Em verdade, em esforços nesse processo de inclusão, concomitantemente à extinção das atividades, né, dos lixões. E aí eu peguei, na verdade, esse processo indo no início lá e fui tocando. E desde 2013 a gente vem com o trabalho junto aos catadores e benefícios previdenciários. A gente tinha uma proposta de regularização fundiária, né, daquele entorno. E, é lógico, e todas aquelas obrigações legais que advêm da política nacional dos resíduos sólidos. Aí, a partir disso, a DPGU entendeu por bem montar também o GT, que a gente apelida no GT Catadores, na verdade, é um grupo nacional de trabalho que visa, né, promoção de direito das catadoras e dos catadores em âmbito nacional. Porque você está coordenando... Um por região. Hoje eu estou coordenando o nacional. É um por região, mas um defensor por região... Mas ele é composto, esse GT dos catadores, só por defensores... Só por defensores. O PTU, não tem representantes dos... Dos estados, não. E nem do movimento dos catadores? Não, só defensores. Só defensores. Só defensores. Doutor Claudio, você teve a alegria e a responsabilidade de participar aqui, tempo integral, nos últimos três dias, né, nos últimos três dias de novembro de 2016, desse grande e belíssimo encontro que foi a sétima edição da Expo Catadores, que foi celebrando os 15 anos do movimento nacional dos catadores de material necessitados. Apresente um pouco, para quem não teve a oportunidade de participar, qual a importância desse encontro, quem participou, o que rolou lá. Inclusive, o ex-presidente Lula esteve lá, né? Como é que foi a avaliação, a beleza, a importância desse encontrão dos catadores nacionales? Eu já havia participado, né, em São Paulo e acho que é a partir da luta deles, da organização e dessa força que foi possível um marco legal, né? Um marco legal bem positivo, que é a Lei 12.3.5 de 2010, a Lei da Política Nacional de Regulho de Sórcio. Completando seis anos, né? Completando seis anos. Muito a fazer. Mas a gente tem que pontuar, né, assim, que isso só foi possível até aqui por conta da organização e da força, por isso os catadores estão de parabéns. Acho que a visita do presidente Lula foi importante porque, segundo os próprios catadores reconhecem, ele foi, assim, o diferencial nessa possibilidade dessa luta do reconhecimento. Eu esperei para a visita do presidente Lula porque, na verdade, ele representa para mim também essa possibilidade de que um retirante lá do Nordeste pode ser presidente da República. A possibilidade, embora, né, esteja na Constituição, etc e tal, que você tenha liberdade, mas as relações sociais, elas acabam tolendo muito isso, né? Na verdade, é importante a gente não deixar de reconhecer que as chamadas elites, elas... Eu acho, sei que existe a divisão de... As classes existem, a gente é que sabe, né, que está ao lado dos pobres, sabe disso. Eu sei que existe um discurso teórico e filosófico. Ah, não existe classe, mas sim, mas eu que... Existe classe, existe opressão de classe e a luta de classe está aí. É como respiração, né? Não dá para negar, né? Não dá para negar. A gente vive com isso, enfim. E o presidente Lula, quando eleito, ele me trouxe uma energia da possibilidade. Eu estava indo nesse sonho da universidade, né, de fazer o curso. Eu digo que é uma aventura do segundo tempo, né? Eu formei já com mais de 40 anos, me colei grau com mais de 40 anos. E ele foi assim, tipo, não, é possível, né? O presidente Lula veio lá no Nordeste e tal. Chegou, então é possível. Por que é que eu... Aqui em São Pedro Lula veio eu não posso ser algo além de um pescador, um professor. Eu não posso sonhar um pouco mais. E ele representa isso também para os catadores. A gente viu isso, né? E... O Lula teve, sei lá, desde 2013, o primeiro ano dele, né? Ele assumiu o compromisso e foi fiel todo ano no Natal. Ele ia participar da celebração do Movimento Nacional dos Catadores lá em São Paulo, né? Depois foi o que me sancionou a lei, a Política Nacional dos Resíduos Solos em 2010, né? E várias conquistas, né? Voltando, né, para a Política Nacional, para essa análise que você... É breve que você pediu que eu fizesse. Eu... Eu entendo que a gente está num momento de retrocesso. Acho que só para contextualizar a questão política, isso é evidente. Quem trabalha com os pobres, quem trabalha com os necessitários, percebe isso. A gente vive um momento de retrocesso social. Ou seja, existe uma crise, né? Uma crise de números que não consideram, por exemplo, os juros altos, né? Que os banqueiros continuam aí, sei lá, 300 e tantos, 400 bilhões estão aí alimentando esse processo. Mas, na verdade, a culpa é do Bolsa Família, a culpa é dos projetos sociais. A culpa é, por exemplo, dessa Política Nacional dos Resíduos Solos, que eu, por telefone, não pessoalmente, por telefone, verifiquei que o CISF, né? Esse órgão que a gente chama... É o Comitê Interministerial para a Inclusão dos Catadores, que foi criado, né? Já está no... Com essa intenção, né? De efetivar a Política Nacional dos Resíduos Solos, ele está acéfalo. Isso eu constatei, via ligações na Casa Civil. E se o órgão, se o governo federal não se mobiliza em continuar, ou pelo menos não apresenta uma outra proposta nesse sentido, a leitura que eu faço é essa. E isso é uma... é uma tristeza. Mas, quanto mais revés, acho que maior é a luta, né? A maior é a luta, a gente tem esse pensamento e vai continuar lutando para combater esse retrocesso que a gente entende que é, sim, um retrocesso social. Infelizmente, o Supremo, né? Nas oportunidades que tiveram... Eu me recordo de uma, né? No mandato de segurança, acerca da... Discutir da PEC, né? Hoje, PEC 55. Numa decisão, se não me engano, do ministro Luiz Gilberto Parroso. Ele tangenciou aí, afastou essa... Mas, aquilo que a gente falou, como o ar que nós respiramos, A gente que trabalha, né? Com a população mais pobre, que vê que os projetos sociais não estão avançando, estão regredindo, né? É só regressão. Isso é evidente, né? Não precisa ser jurista para fazer essa... Extrair essa interpretação. É isso aí. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuarmos entrevistando aqui o doutor Cláudio Luiz, do Santos, defensor público da DPU do Rio de Janeiro. Espere aí e voltaremos já já. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma-key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto